Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto à discussão a ata da reunião anterior, quarta reunião ordinária, já distribuída previamente aos senhores deputados e membros dessa comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados concordam, pelo menos como estão, aprovado. Nós vamos iniciar hoje, conforme acordado na reunião passada, pelos projetos pendentes que nós ficamos aqui, que requerem nossa deliberação. PL 191.1, 2019, de autoria da deputada Ada De Luca, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, destinado a financiar ações de enfrentamento à violência contra a mulher, constituirão o fundo doações, rendimentos, 2% da arrecadação do ICMS sobre produtos cosméticos, saldos, valor das multas aplicadas à agressora. Teve o parecer da relatora Paulinha, no dia 12 de 11 de 2019, pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. PL 190.0, 2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel, que altera a Lei nº 12.630, de 2003, que institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência. em Situação de Violência, teve o parecer, dia 16 de 6 de 2020, a relatora Paulinha, deputada Paulinha, pela aprovação. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. PL 233.5, de 2020, de autoria do deputado Felipe Estevam, que estabelece medidas que garantam a saúde e preservação da vida de profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e manutenção da ordem pública em casos de pandemia, epidemia ou surtos provocados por doenças infectocontagiosas, em especial à pandemia do Covid-19. 15 de 12 de 2020, teve o parecer da relatora Ana Campagnolo, pela aprovação. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. PL 080.6, de 2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui o selo Empresa Amiga do Idoso. teve o parecer, dia 6 de agosto de 2019, pelo relator deputado Ivan Nates, pela rejeição da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Os deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Rejeitada a matéria. PL 47.5, de 2020, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habilitação do Estado de Santa Catarina. Dia 14 de 12 de 2020, teve o parecer do relator Fabiano da Luz pela admissibilidade. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Deputado Milton Alves. Pois não, deputado Sopelsa. Presidente. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu não pedi atenção, peço desculpa, o PL do deputado Fernando Vampiro, que ficou rejeitado, o 0080,6? Rejeitado, sim. O parecer é pela rejeição. Nós estamos votando o parecer ao projeto feito pelo deputado Ivan Nats ainda em agosto de 2019. Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Vamos, então, aos projetos pautados na ordem do dia, iniciando pelo deputado João Amin. Deputado João Amin, bom dia, com a palavra. Bom dia a todos. Eu começo com a mensagem de veto 640, de 2021, distribuída à minha relatoria, por meio do qual, sua excelência, no caso agora a governadora, do Estado, comunica a esta Casa Legislativa, que vetou parcialmente o autógrafo do projeto 9, de 2020, autorizado o deputado Bruno Souza, o qual regulamenta, em âmbito estadual, o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, para classificar atividades de baixo risco e adota outras providências. Sua mensagem, o governo do Estado aduz que, ao pretender estabelecer a obrigatoriedade de o Poder Executivo notificar o Ministério da Economia acerca da existência da lei no prazo de 30 dias, após a sua entrada em vigor, o artigo 6º do projeto de lei afronta o princípio da harmonia e separação dos poderes. Ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente no que toca à admissibilidade que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela, conforme previsão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da Constituição do nosso Estado, razão pela qual o veto parcial merece ter seu processamento formalmente admitido por esta Casa de Leis. Quanto ao mérito, julgo que o veto parcial aposto no autógrafo do projeto de lei 9 de 2020 não deve ser mantido, sobretudo porque, da análise dos autos da mensagem de veto 640 de 2021, resta claro que a proposição submetida à sanção do governador foi regularmente aprovada em todas as fases do processo legislativo, seja na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão do Trabalho e na Comissão de Economia, oportunidades em que, a meu ver, restaram superados eventuais vícios de juridicidade do projeto de lei, tendo sido tais pareceres referendada pelo plenário deste poder. Além disto, o vetado artigo 6º do projeto de lei em tela não configura ingerência na administração estadual, mas apenas uma medida pontual para comunicar ao Ministério da Economia sobre a existência da norma regulamentadora no ordenamento jurídico do Estado de Santa Catarina. Ante o exposto, quanto à análise exigida neste colegiado, conduz o voto pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição do veto parcial aposto no autógrafo do projeto de lei 9 de 2020, constando a mensagem de veto 640 de 2021, encaminhando-se à matéria a superior deliberação do plenário desta Assembleia Legislativa. Aparecer a mensagem de veto 640 de 2021 de autoria do governo do Estado, o veto parcial ao PL 009 de 2020, de autoria do deputado Bruno Souza, o parecer do relator é pela admissibilidade com rejeição ao veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação à matéria, os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão. Aprovado o parecer. Oficio 568 de 2020, que trata-se do projeto de lei que objetiva a alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual o Instituto Beneficiente da Habitação, Assistência Social, da Educação e Saúde do município de São José. Da análise dos autos, verifique que a entidade deixou de apresentar a lei de utilidade pública municipal atualizada, a razão pela qual o meu voto é pelo diligenciamento da entidade para que a mesma supra a omissão apontada. Aparecer o ofício 568.0 de 2020 de autoria da entidade social, o parecer é pelo diligenciamento em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam, pelo menos como estão, há aprovado o diligenciamento. PL 5.4.4 de 2021, de autoria do governador do Estado, cuida-se da mensagem de 648, por meio da qual o governador encaminhou a este poder, a este poder, projeto de lei objetivando a revogação da lei 13.360 de 7 de julho de 2005, que autoriza a sessão de uso do imóvel da Procuradoria-Geral do Estado por prazo indeterminado, compreendendo parte de um imóvel e metade de um galpão nele localizado, situado na rodovia Admar Gonzaga 904, no município de Florianópolis. Conforme a exposição de motivos número 13, de 2021, o imóvel foi cedido com o objetivo de proporcionar à Procuradoria-Geral do Estado um espaço físico a ser utilizado como depósito nos casos de remoção de bens penhorados nas execuções fiscais. E ao tomar ciência de que o imóvel não estava sendo utilizado para tal finalidade, a Secretaria de Estado de Administração solicitou manifestação do órgão, que demonstrou desinteresse em manter-se como sessionário do referido imóvel. Menciono que esta informação chegou ao Executivo Estadual após pedir de informação protocolado por este deputado estadual, em que se indagou acerca da utilização do imóvel por parte da Procuradoria-Geral do Estado, sendo que esta respondeu que não estava utilizando o valoroso imóvel localizado em excelente região do município de Florianópolis. Portanto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 54.4 de 2021. Seria isso, presidente, todas as minhas matérias. Obrigado, deputado João. Parecer OPL 54.4 de 2021, de autoria do Governo do Estado, que revoga a lei 13.360 de 2005. O parecer do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado o parecer do relator. Continua com a nossa pauta, a deputada Paulinha. Obrigado, deputado João. Bom dia, meus queridos colegas. Bom dia, meu presidente, eu trago para a relatoria por primeiro o PL 265.2 2020, de autoria do meu colega Fabiano da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade do tratamento fora do domicílio para as pessoas portadoras de AMI, a conhecida atrofia muscular espinhal, residentes no Estado de Santa Catarina. O projeto, em meu ver, é absolutamente constitucional. nós fizemos uma emenda substitutiva global para adequar a técnica legislativa e eu quero também aproveitar nesse momento para enaltecer o deputado Fabiano da Luz pela matéria, pela proposição. Nós também temos aqui, se tratando de proposições acessórias, nós tínhamos uma apresentação de emenda modificativa pela deputada Marlene Fengler, mas a nossa assessoria entendeu não necessária em razão da portaria SAS, do Ministério da Saúde número 55, já assegurar o direito do acompanhante aos menores, aos pacientes menores. Em relação à emenda aditiva nas páginas 8 e 9, prevendo que o Poder Executivo deverá emitir em 10 dias aos pedidos de TFD, tratamento fora do domicílio, as pessoas com AME, bem como informar com antecedência dia, hora e forma de deslocamento, a gente incorporou então um texto proposto de forma substitutiva global. Era isso. Parabéns mais uma vez, Fabiano, pela medida e o nosso parecer é pela aprovação. Parecer ao PL 265.2 2020, de autoria do deputado Fabiano da Luz, o parecer da relatora pela admissibilidade com emenda aditiva global. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo menos como estão, aprovada a matéria. Senhor presidente, eu tenho também o PL 063.5 2021, também de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispensa o uso de máscara às pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais, ou quaisquer outras deficiências, e as crianças com menos de três anos de idade. Uma matéria bem interessante, nós também recebemos uma série de apelos nesse sentido e a gente tem conjuntamente também o PL 071.5 de 2021, de autoria do querido coronel que inclui o artigo 28A na lei 17292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, justamente também para dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial às pessoas com transtorno de espectro autista. Então, nessa condição, a gente pede a tramitação conjunta das duas matérias, o apensamento se for possível nos projetos. Esse é o nosso pedido. Aparecer ao PL 63.5 de 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz. A relatora faz o parecer pela aprovação com o requerimento de apensamento do PL 71.5 de 2021, de autoria do deputado coronel Mocelin. Em discussão, a matéria. não havendo quem queira discutir, de acordo com o coronel Mocelin. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Continua com a pauta da deputada Paulinha. O PL 02.3, que eu relato também, é de autoria da bancada do PT, que inclui os trabalhadores como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a COVID antes do início das aulas presenciais em todo o território do estado de Santa Catarina e adota outras providências. Basicamente, ele visa incluir os trabalhadores da área de educação como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a COVID. O que eu destaco? Nós recebemos manifestações, e isso está pensado no projeto de lei, de inúmeras câmaras de vereadores requerendo a aprovação da matéria. E na justificativa jurídica, que é o que nos compete fazer aqui, a gente entendeu a matéria absolutamente como aderente à constitucionalidade, porque, de acordo com o próprio ministro Ricardo Lewandowski, relator da DPF 770, senhor presidente, os entes regionais e locais, eles não podem ser alijados do combate à pandemia. E, por isso, nós também estamos investidos do poder e dever de empreender medidas necessárias para o enfrentamento à emergência sanitária resultante do alastramento incontíduo da doença. Então, eu não encontro nenhuma razão para que a gente não ampare a matéria. Eu acho que ela, sim, deve ser discutida no âmbito da Comissão de Saúde e da Comissão de Educação com profundidade. O nosso voto é com menção honrosa pela aprovação dessa medida. Aparecer ao PL 2.3 2021, de autoria da bancada do PT. Aparecer da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que estão de acordo, permanecem como estão, aprovado o parecer da relatora. Eu termino as minhas matérias, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Paulinha. passamos então aos relatórios do deputado coronel Mocelin. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Bom dia, bom dia, coronel Mocelin. Bom dia, também, bom dia, desculpe. Eu vou fazer os relatórios aqui de acordo com mais ou menos os assuntos específicos, então eu não vou seguir bem a ordem aqui. Eu vou relatar o PL 0374.6 de 2019, que a emenda institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política de promoção da educação socioemocional de autoria do deputado Kennedy Nunes. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que busca inserir uma terra de promoção da educação socioemocional no currículo escolar. As diligências da Projetória-Geral do Estado e da Secretaria do Estado de Educação indicam a rejeição do projeto. Ambos os órgãos sugerem que há invasão da iniciativa reservada à União no caso de fixar as diretrizes e bases da educação nacional e ao Poder Executivo no sentido de criar nova atribuição contratar profissionais que possam lecionar a nova matéria alterando a programação feita pelos órgãos titulares dessa prerrogativa. Além disso, a Lei das Diretrizes de Base da Educação obriga os Estados e Municípios a manter a base comum de educação nacional, impedindo o acréscimo de assuntos dissonantes desta base comum, como se observa no trecho da Lei 9.394, de 96 a seguir. Os Estados, artigo 10, diz o seguinte, os Estados incluem de elaborar, executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e os dos seus municípios. O artigo 26 diz o seguinte, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, deve ter base comum, deve ter base nacional comum e ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma da parte diversificada, exigindo pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Portanto, com base no artigo 22, inciso 26, 26 da Constituição Federal, e lei federal 9.394.96, lei da diretriz de base da educação, assim como os artigos 50, prazo 2, incisos 2, e 4, 71, 1 e 4, letrada da Constituição Estadual, eu proponho pelo voto e voto pela rejeição do PL 374.6 2019, da autoridade do Estado de Querminense. Apareceram o PL 374.6 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, o parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o relator, permaneçam como estão, rejeitada a matéria. continua com a palavra. Relatório e voto, obrigado. Relatório e voto ao projeto de lei PL 0489.5 2019. Institui a disciplina de educação financeira na grade curricular do ensino fundamental 2 e do ensino médio da rede pública estadual da Santa Catarina. de autoria do deputado Felipe Estevam. Trata-se do projeto de lei de origem parlamentar que busca inserir a disciplina de educação financeira na grade curricular de ensino fundamental 2 e ensino médio da rede pública estadual. Entendo que a matéria é de extrema relevância e grande interesse público. Porém, o projeto de lei foi recebido em função da nova formação da CCJ e já com pedido de diligências atendidos. As respostas às diligências são do Ministério Público do Estado, da Procuradoria Geral do Estado e da Secretaria do Estado de Educação e todas indicam a rejeição do projeto. Além disso, eu não vou repetir, mas o artigo 10 e 26 da Lei 9.3.9.4.96 que acabei de ler que é do Deputado de Nunes fala sobre a base nacional comum curricular e tem os mesmos fundamentos. Importante, então, com base no artigo 22 e inciso 26 da Constituição Federal, Lei Federal 9.3.9.4.96 a Lei da Diretriz e Base da Educação e o artigo 20.50 do parágrafo 2º e inciso 2 e 4 e 7.1.4 da Letrada da Constituição Estadual propõe pela rejeição do PL 489.5 de 2019. Parecer ao PL 489.5 de 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam, o parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneço como estão, rejeitada a matéria. Relatório e voto de vista ao projeto de lei PL 022.7 2020. Dispõe sobre a igualdade de premiações nas competições esportivas e paraesportivas realizadas com recursos públicos no estado de Santa Catarina. da autoria do deputado Ernst Susten. Cuida-se de projeto de lei de origem parlamentar que proíbe a premiação diferenciada entre homens e mulheres em competições esportivas ou culturais cujos organizadores recebam recursos públicos ou benefícios fiscais. entendo que a matéria invade a autonomia das entidades da administração do desporto compreendendo inconstitucionalidade flagrante ao texto do artigo 217 da Constituição Federal do 188 a saber o que que fala o artigo 217 é dever do estado fomentar práticas esportivas formais e não formais com direito de cada um observados inciso 1 a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto a sua organização e funcionamento muito embora seja assunto muito apegado ao mérito da proposição entendo que a matéria pode causar efeitos contrários ao que se busca pois a obrigação de pagamento igual entre diferentes atletas pode reduzir as competições nas quais haja menos interesse de patrocínio do público ou de transmissão ademais entendo que a invasão de competência legiferante do governador imácula ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes pois ao determinar a regra de atuação para órgãos do poder executivo existe interferência na autonomia daquele poder e criação de atribuição em voto de vista então me posiciono pela rejeição do presente projeto de lei senhor presidente em discussão a matéria deputado cobalquine com a palavra eu fui o relator senhor presidente e o voto do relator sempre tem a precedência mas eu quero valorizar a pesquisa que fez o deputado Mocelin talvez tenha aprofundado mais mais do que eu eu fui pelo mérito da proposição e o mérito nós teremos tempo de analisar aliás se nós votarmos pela rejeição ele é arquivado não temos tempo mas para valorizar o trabalho do deputado Mocelin eu abdico do meu voto pela aprovação do meu relator e me somo ao deputado Mocelin então pela rejeição continuem a discussão materna senhor presidente pois não deputado Mocelin com a palavra deputado Mocelin obrigado senhor presidente embora eu também tenha um reconhecimento e cumprimento o deputado Mocelin pela pesquisa que fez mas eu entendo que esse projeto eu gostaria de discutir melhor e pediria vistas em gabinete nós temos vistas também desse projeto da deputada Paulinha deputada Paulinha como se manifesta na hipótese do deputado Mocelin requerer vista eu também fico com ela senhor presidente deputado deputado eu só penso eu posso dar uma complementação aqui para uma sugestão aos colegas que não vistas pois não deputado se as competições esportivas elas forem exclusivamente com recurso público eu acho que até é válido ter equilíbrio de premiação entre homens e mulheres mas vamos dar um exemplo eu recebo cinco mil de recurso público mas mais um milhão de iniciativa privada a iniciativa privada por exemplo uma competição esportiva de futebol eles vão querer premiar mais os homens do que mulheres e assim eu dou por exemplo eu faço salvamento aquático tem três quatro mulheres tem quatrocentos homens eu tenho que fazer premiações da mesma forma quando é recurso exclusivamente público talvez até seja válido mas como é iniciativa privada que vai entrar também com recurso público eles vão querer patrocinar quem eles acharem mais importante não teria que invadir essa competência da iniciativa privada de patrocinar quem eles têm interesse só como forma de complementação obrigado vistas em gabinete ao deputado Moacir Sopel você continua com vista deputada Paulinha continua com a palavra deputado coronel Mocelin liga o microfone coronel Mocelin deputado Mocelin favor ligar o microfone desculpa agora ótimo agora lhe ouvimos relatório e voto ao projeto de lei número 051.1 de 2020 de autoria da deputada Ana Campagnolo a emenda impede no estado de Santa Catarina a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais por decorrência da pandemia do covid sem reunião prévia com representantes dos empregados e empregadores tratos de projeto de lei da autoria deputada Campagnolo que define a obrigatoriedade de qualquer ação de controle sanitário que importe ao fechamento das atividades de trabalho os chamados lockdowns sejam precedidos de reuniões que é o fechamento seja precedido de reuniões nas quais as associações patronais dos trabalhadores bem como o terceiro setor sejam ouvidos eu cumprimento que a autora pela coragem de propor da matéria uma vez que recebo também com muita preocupação as iniciativas da gestão de crise pandêmica no estado em sugerir o fechamento de todas as atividades laborais comerciais no estado e como é de conhecimento público também a Organização Mundial de Saúde ela condena essa discussão entendo pois que a matéria não invade compreendência de qualquer outro poder do estado portanto porquanto somente importa em ouvir outros setores tão envolvidos ou mais nessa crise sanitária que propriamente os órgãos de controle nesse sentido não sobressai nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade capaz de barrar a tramitação eu faço aqui uma observação que foi pedido vista pedido vista não foi pedido diligência a alguns órgãos e que ainda não chegaram mas eu sugeriria pela urgência da tramitação matéria que aprovássemos na CCJ e quando as dirigências retornarem sejam discutidos em questão nas comissões de mérito daí então eu no que tanja judici juridicidade e regimentalidade e técnico legislativo também não encontrei barreiras que possam travar o processo de pedido e devido a premência que atribuo a essa proporção proponho por todo exposto pela aprovação do PEL Aparecer o PEL 51.1 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo o voto é pela admissibilidade em discussão a matéria com a palavra a deputada Paulinha Eu quero fazer uma consulta ao coronel Mocelin é evidente que eu estou absolutamente de acordo com a matéria quero dizer isso para ele no que concerne a comunicação e consulta dos setores produtivos mas eu queria saber se vossa excelência suprimiu o artigo em que enquadra como crime de responsabilidade o não cumprimento dos dispositivos da lei isso porque há uma pacificação já no Supremo de que o poder legislativo estadual ele não pode inovar sobre crimes de responsabilidade o que nesse caso em meu ver torna a matéria inconstitucional e impossível de seguir adiante por isso eu consulto o coronel Mocelin se essa correção foi feita se não eu gostaria de sugerir um relatório que que suprimisse senhor presidente esse artigo não tinha sido feito porque eu estava esperando a chegar as diligências e quando daí nas comissões quando chegarem as diligências e forem analisadas poderia ser feita a correção desse PL mas se acharem por bem fazer aqui em mesa na CCJ nós poderíamos fazer essa correção e já encaminhar com a supressão desse artigo presidente eu tenho uma sugestão de caminhamento pois não deputado joamim tanto a a sugestão do deputado Mocelin de esperar o diligência mesmo não esperando o diligenciamento a resposta dos diligenciamentos o projeto ser dado continuidade quanto a sugestão da deputada Paulinha que faz uma observação que não é nem aqui o momento de concordar nem discordar independente das respostas o projeto provavelmente vai sofrer alguma modificação nas comissões tanto após a resposta dos diligenciamentos tanto na comissão de mérito que vai poder ser aprofundada essa questão levantada pelo deputado Paulinha e o projeto vai voltar para a comissão de construção e justiça então a sugestão primeira do deputado Mocelin que é de nós aprovarmos da maneira como o projeto está e depois podemos modificar tanto na CCJ ou mesmo no plenário eu acredito que a decisão mais acertada por isso eu concordo com a sugestão do deputado Mocelin voto pela proposta original que ele encaminha aqui a comissão continue a discussão a matéria senhor presidente nesse caso eu prefiro então pedir vista e fazer a supressão porque eu não tenho nenhuma segurança de votar numa matéria que eu entendo que tem uma inconstitucionalidade flagrante no meio do seu curso embora a matéria seja tenha minha concordância eu concordo com o coronel Mocelin que ela tem que seguir brevemente mas a constitucionalidade não é nas outras comissões que se discute é na nossa então eu peço vista em gabinete e já fica o Guilherme que está nos ouvindo meu assessor habilitado para preparar o parecer para a próxima terça viu o coronel Mocelin que eu apresento um relatório fazendo a supressão desse artigo que encontro aí a flagrante inconstitucionalidade presente era isso senhor presidente ok vistas em gabinete e a deputada Paulinha continua com a palavra o deputado coronel Mocelin relatório voto ao projeto de lei 095.2 de 2020 que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade da profissão fisioterapeuta do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensivas do estado de Santa Catarina adulto neonatal e pediátrico redota outras providências de origem do deputado Ricardo Alva trata-se de projeto com a pretensão de tornar obrigatória a permanência do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva do estado de Santa Catarina adulto neonatal e pediátrico e adotador providências solicitei vista em mesa para análise emissão de novo parecer considerando a relevância da matéria e o interesse público envolvido a Constituição Federal por sua vez estabelece que no artigo 24 compete a união aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência inciso 12 previdência social proteção e defesa da saúde o artigo 96 196 diz o seguinte da saúde e direito de todo dever do estado garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviço para sua promoção proteção e recuperação dessa forma o projeto de lei sobre análise não espera o pacto operativo tampouco atenta contra a separação dos poderes está em harmonia com regramentos legais jurídicos e regimentais como também dentro das técnicas legislativas devendo a meu entender ter seguimento regimental para análise de mérito diante do exposto e atendido aos aspectos formais legais voto pela admissibilidade do PL 95.2 2020 com emenda modificativa apresentada pelo autor só comunicando aqui que nós temos um voto precedente de autoria do deputado Ivan Nats que é pela inadmissibilidade então antes de colocar em votação o parecer precedente do deputado Ivan Nats eu coloco em discussão a matéria como é que só dá para repetir presidente o parecer o parecer do deputado coronel do voto vista é pela admissibilidade e nós temos um parecer precedente que é do deputado Ivan Nats que é pela inadmissibilidade então após a discussão do Ivan Nats que é pela inadmissibilidade bom presidente posso com a palavra o deputado José Milton Chefe quero cumprimentá-lo cumprimentar a senhora deputada senhores deputados deputado Ricardo Alba realmente um deputado muito ligado também às questões de saúde e traz aqui um projeto que merece no seu mérito todas as considerações possíveis que é o de incluirmos na obrigatoriedade de cada UTI possuir nos seus plantões um fisioterapeuta e os fisioterapeutas têm feito um trabalho excepcional nesse momento do enfrentamento da covid como também têm feito médicos enfermeiros técnicos de enfermagem enfim o que nos leva a refletir esse trabalho vem dando grandes resultados mas quando se fala na obrigatoriedade de se colocar mais um profissional mais uma obrigação dentro das UTIs para cada dez leitos de UTI um profissional nós temos aí agregando também mais custo hoje todos os hospitais que tem já nos seus quadros fisioterapeutas muitos contrataram agora pela importância do trabalho na questão pulmonar e outras dos pacientes mas eu tenho me posicionado já que nós queremos também diminuir custos diminuir impostos nós também precisamos diminuir custo e os hospitais já tem feito esse contrato tem colocado profissionais à disposição agora quando tornamos obrigado nós aumentamos a despesa das UTIs eu queria falar que hoje o Ministério da Saúde remunera ao custo de R$ 1.600 dia uma diária de UTI os hospitais filantrópicos já não conseguem mais operar nesse valor porque o custo das UTIs aumentou muito pela contratação de outros profissionais entre eles os próprios fisioterapeutas os medicamentos aumentaram R$ 200 R$ 300 até mais do que isso por cento e muitos não se encontram um equipamento que se comprava por R$ 10 hoje não se compra por R$ 50 e isso fez com que a diária de uma UTI Covid passe da casa dos R$ 2 mil hospitais estão operando com prejuízo em Santa Catarina e se nós tornar obrigatório o trabalho que um fisioterapeuta está fazendo hoje terá que ter talvez três ou quatro à disposição para dar o turno de 24 horas pela lei que está sendo proposta por isso é uma lei que precisa talvez ser repensada talvez o deputado Ricardo Alba possa repensar de um outro formato porque nenhum hospital hoje com UTI deixa de ter ali um fisioterapeuta agora quando a gente torna obrigado o conselho regional vai obrigar com que todos os horários tenha um fisioterapeuta agregando muito custo nisso então é um bom projeto mas que no momento é meio desproporcional porque nós estamos num momento em que a questão financeira começa a pesar também no enfrentamento da Covid portanto eu com todo o carinho e o respeito que eu tenho e ao deputado Ricardo Alba e sei da sua intenção mas baseado nessa questão e no momento em que nós encontramos eu também me posiciono contrário à admissibilidade desse projeto eu entendo também que ele tem vício de origem porque aumenta custo e deve ser essa é uma atribuição do chefe do executivo nós não podemos criar aqui projetos que aumentem custos a isso por tratar-se de servidores e competências bem como gera despesas e a matéria afeta também a união por tratar aí de funções de profissionais da fisioterapia então eu quero aqui me somar ao voto do deputado Scudillac nesse sentido desculpa o voto visto pela rejeição do deputado Ivan Nats num pedido aqui também dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina que terão dificuldade de cumprir essa legislação bem como também o poder estadual porque vai ter que fazer concurso no momento de uma pandemia para poder cumprir essa lei e nós sabemos das limitações que tem neste momento era isso presidente e eu voto pela rejeição continue a discussão a matéria senhor presidente deputado Waldir Cobalquine depois deputada Paulinho todo o respeito que tenho tanto ao deputado Zé Milton quanto ao deputado Ivan e recebi também por parte dos hospitais pedido pela rejeição eu acredito deputado Zé Milton que é possível de que na comissão de mérito que a saúde se promova um debate de chegar a um entendimento com o autor com a secretaria da saúde e a comissão de saúde para tentar salvar de alguma forma eu vi o vídeo que o deputado Alba encaminhou para todos os acredito que ele tem encaminhado para todos os deputados eu confesso que eu gostei muito desse desse vídeo então a iniciativa me parece que ela faz sentido se na comissão de saúde o debate não avançar então no mérito eu posso repensar mas aqui em relação a admissibilidade eu não vejo problema então eu me posiciono neste momento da tramitação com o voto vista que foi aqui apresentado pelo deputado Mocelin continua a discussão deputada Paulinha com a palavra presidente se me permite também com todo o respeito que eu tenho pelo deputado José Milton e que é também um homem que defende com muita competência a pauta da saúde eu quero aqui fazer uma observação aos colegas as UTIs já tem a obrigatoriedade de manutenção de um fisioterapeuta a cada 10 leitos 18 horas por dia a matéria proposta pelo deputado Alba compreende em amplificar esse período de 18 para 24 horas por dia existem estudos comprovados de que eu quero dizer para vocês que eu também estudei bastante essa matéria porque é uma matéria que me interessa e existem estudos comprovados de que a terapia ocupacional ela reduz drasticamente o tempo de internação de UTI de um paciente nós estamos vivendo um momento em que tudo que nós precisamos é mais leitos disponíveis para salvar a vida das pessoas e iniciativas que venham a reduzir o tempo de um paciente na UTI elas precisam ser observadas eu também entendo que esse debate precisa seguir adiante e eu penso exatamente como deputado Cobalchini eu gostaria muito de ver essa matéria aprofundada na comissão de saúde que vai poder reunir os hospitais os profissionais da área da fisioterapia e chegar num entendimento que seja melhor para o estado de Santa Catarina eu não enxergo com franqueza uma conta direta de aumento do custo aí até a vista que a gente teria redução a redução do tempo de um paciente na UTI com mais investimento no serviço de fisioterapia ofertado ao paciente por isso eu sigo com o deputado Mussolini nessa matéria continue a discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir nós vamos colocar em votação o voto precedente do deputado Ivan Nats que é pela inadmissibilidade da matéria os deputados que concordam com o parecer do deputado Ivan Nats permaneçam como estão os contrários que se manifestem um dois três quatro votos cinco votos dois três seis 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 votos contrários então por consequência aprovado o relatório do deputado coronel Mussolini que é pela admissibilidade da matéria e o tema vai para a comissão de mérito deputado deputado Mussolini pauta limpa passamos então obrigado deputado passamos aos relatórios do deputado Waldir Cobalchini senhor presidente deputado da Paulinha deputados deputados projeto de lei 0067.9 de 2021 da autoria deputada Marlene Fengler cuja emenda dispõe sobre a capacitação de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência intrafamiliar e abuso sexual e adota outras providências meu voto senhor presidente é pela diligência da matéria a casa civil e a outros órgãos de governo para que a gente possa colher do executivo enfim parecer que possa nos nos dar embasamento para fazermos o voto parecer ao PL 67.9 de 2021 da autoria da deputada Marlene Fengler o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permanecem como estão aprovado o parecer PL 363.3 de 2017 ele é da autoria da deputada Dirce Hadeschait que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos e adota outras providências em data de 13 de 2018 esta comissão de justiça aprovou o parecer exarado as folhas 31 e 32 com emenda substitutiva global as folhas 33 e depois a matéria tramitou na comissão de trabalho administração e serviço público cujo relatório as folhas 37 e 38 após voto de vista do então deputado Valmir Comim as folhas 40 foi aprovado com a emenda substitutiva global e a emenda modificativa as folhas 44 a matéria tramitou ainda na comissão de direitos humanos cujo parecer folhas 47 foi também pela aprovação do projeto de lei 363 363.3 2017 na forma da emenda substitutiva global e a sub emenda modificativa de folha 44 em fase do final da legislatura o projeto ele foi arquivado e como o retorno da deputada Dirce a esta casa ela fez o pedido de desarquivamento que acabou acontecendo no dia 11 do 3 vou ao ao parecer o projeto ora em análise estabelece a obrigatoriedade de reserva de percentual de 5% das vagas de trabalho mantidas em seus cadastros as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e a seus filhos dispõe que a rede pública estadual deve garantir a matrícula ou transferência de mulheres estudantes vítimas de violência ou familiar e aos seus filhos capacitando funcionários para o atendimento humanizado dessas famílias o que que dizia o artigo terceiro o que que diz o melhor dizendo o artigo terceiro diante da modificação proposta pelo deputado Comim que restou aprovado também em outras comissões apenas pendendo de deliberação da comissão de justiça e artigo terceiro o direito ao atendimento prioritário de que trata esta lei se materializará mediante a confirmação da violência doméstica ou familiar declarada por decisão judicial liminar fundamentada na lei 11.340 ou no recebimento da denúncia e a proposição original era apenas mediante apresentação de boletim de ocorrência então o deputado Comim adequou a legislação vigente federal e eu então o meu voto é pela manutenção da emenda apresentada pelo deputado Comim e assim a deliberação hoje da comissão de justiça com a deliberação o projeto estará em condição então de ir a plenário ele já passou por todas as comissões restando em todas aprovada meu voto então é pela acolhida do substitutivo proposto pelo deputado então deputado Comim voto então pela aprovação do presente projeto de lei parecer ao PL 363.3 2017 de autoria da deputada Dirce Heidescheid e o parecer do relator é pela aprovação da matéria com a emenda do deputado Comim em discussão se me permite presidente pois não deputada Paulinha de forma muito breve eu só quero aqui prestar uma homenagem a deputada Dirce que apresenta essa matéria porque de fato é isso assim a mulher que é vítima de um processo de violência ela não vai conseguir romper esse ciclo se não tiver o apoio do Estado senhor presidente é uma matéria muito bem-vinda que pensa na recolocação dessa mulher no trabalho e na seguridade dos seus filhos que precisam garantir assegurar uma vaga de escola de matrícula eventualmente distante do local em que ela residia então eu quero saudar a deputada Dirce e dizer que é uma alegria tê-la também conosco na bancada feminina era isso e parabéns ao deputado Cobalquini pelo relatório naturalmente obrigado continuem a discussão a matéria não havendo mais quem queira discutir submeto em votação os deputados que concordam com o parecer do relator permaneço como estão aprovado o parecer projeto de lei 268.5 2020 de autoria deputada do Laércio Schuster que institui o cartão receituário para tratamento de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos pacientes que realizem tratamento em unidades públicas de saúde do estado de Santa Catarina esse projeto de lei ele foi encaminhado para diligência a secretaria de estado da saúde ao conselho regional de medicina e a procuradoria geral do estado eu faço um relatório breve de dois pareceres primeiro da procuradoria geral do estado que encaminhou um parecer extenso aqui de duas páginas eu vou ler só alguns alguns parágrafos que eu destaquei como os mais importantes a exigência de respeito médica para aquisição de medicamentos seja gratuita ou onerosa nada mais é do que um ato administrativo de proteção de saúde dos cidadãos que serão monitorados constantemente por profissionais na área de saúde os quais acompanharão a evolução da doença a eficácia do tratamento a melhora do quadro dentre outros a criação de um cartão receituário com a intenção de substituir as receitas médicas e evitar ou diminuir as consultas médicas pode causar sérios prejuízos à saúde da população importante trazer ao conhecimento dos nobres pares desta comissão que já existem vários diplomas normativos federais podendo ser citados a lei federal 5991 de 73 que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas medicamentos insumos farmacêuticos e correlatos ainda a lei 6.360 de 76 que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos as drogas os insumos farmacêuticos e correlatos cosméticos saneantes e outros produtos e ainda a portaria 344 de 98 e a portaria ministério da saúde 3916 de 98 que aprova a política nacional de medicamentos e ainda diz o parecer da procuradoria na hipótese de ser exigida a regulamentação de situações não retratadas nas normas gerais expedidas pela união está em cargo caberia ao chefe do poder executivo a vista de sua atribuição privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis bem como o dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual e vou também fazer a leitura aqui de parte do parecer contrário também da secretaria de estado da saúde fez juntar a estes altos informações da superintendência dos hospitais públicos estaduais da diretoria de assistência farmacêutica da superintendência de planejamento em saúde e da diretoria de atenção primária à saúde da superintendência de planejamento em saúde para basear o parecer número 1881 2020 da consultoria jurídica do gabinete do secretário de saúde todos no sentido da contrariedade desta proposição faço aqui apenas a leitura de parte desse extenso parecer o seu parecer a secretaria de saúde alerta dentre outras razões pelo vício de origem posto que seu entendimento decorre do disposto no artigo 32 combinado com os artigos 50 da carta estadual que alberga a separação de poderes garantindo autonomia de ação dentro da legalidade de cada um dos poderes dentre as atividades que lhe são inerentes entende aquela secretaria de saúde ainda no que diz respeito ao seu panorama material que a proposta legislativa não atende a interesse público por vez que já existe documento legal destinado ao acesso de medicamentos à população assistida pelas equipes de saúde em Santa Catarina o conselho estadual regional de medicina não respondeu pedido de diligência e pelos pareceres emanados pela tanto pela secretaria de saúde parecer amplo quanto pela procuradoria geral do estado meu voto é pela rejeição da matéria no senhor presidente parecer do deputado 268.5 2020 de autoria do deputado Lércio Schuster o parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão rejeitada a matéria senhor presidente eu faço devolução de vista e confesso que fiquei bastante frustrado deputado João o PL 0 411.5 2017 toda pesquisa que nós fizemos no gabinete a conclusão é que não é competência desta casa para legislar sobre rodovia federal a sua iniciativa tem todo o meu apoio eu quem sabe sugiro de que o amigo proponha que a deputada Ângela ou o senador espiridial a mim apresentem esse projeto no congresso para que isso se torne lei não é possível de que esse exemplo aqui do contorno rodoviário de Florianópolis acabe virando regra nacional que se cobre o pedágio antes de estar concluída a obra então eu realmente fiquei frustrado porque não encontrei nenhuma jurisprudência que pudesse ajudar no sentido de que nós décimos segmento a tramitação da matéria então eu devolvo senhor presidente vistas desse desse projeto devolução sem manifestação deputado Waldir Cobalchini em discussão matéria com a palavra deputado João Amin Bom senhores deputados eu acredito que o projeto vai ser rejeitado a minha intenção foi gerar um debate já que eu acompanho especificamente as obras do contorno viário de Florianópolis desde 2009 era uma obra para ter terminado em 2012 confesso que nem sei qual é o prazo mais atual se é 2022 ou 2023 a entrega dessa obra há um relatório feito aí pelo senador Espírito de Amin que vem fazendo a cada um mês um trabalho com drone sobrevoando a obra e eu gostaria aqui de fazer alguns registros primeiro o ministro Tarsísio de Freitas ele é um ministro muito elogiado pelos torcedores do governo dito técnico e ele realmente recebe merece elogios merece elogios do Paraná para cima ou no Rio Grande do Sul em Santa Catarina eu não sei o que que há para elogiar da atuação do atual ministro e pega aí a lista de ministros e a lista de presidentes de hoje até 2009 de trás para de traz para frente não há o que se elogiar com relação a obra do contorno viário da Grande Florianópolis nenhum presidente da república estou falando aí de Lula Dilma Temer e Jair Bolsonaro e de nenhum ministro eu nem vou me mencionar ontem o que o que está prestes a acontecer com relação ao aeroporto de navegantes então Santa Catarina continua sendo um grande arrecadador para Brasília mas o infelizmente não é nem próximo do proporcional que recebe de volta e eu acredito que há negócios bons na na questão do Brasil não é bom é rentável ser dono de cartório ser dono de porto e com todos os méritos quem tem um cartório quem tem um porto privado todos os méritos para quem conseguiu alcançar esse objetivo agora não tem negócio tão bom como ser dono de pedágio por quê? porque estão cobrando já foi reajustado diversas vezes e não faz a obra se você pegar o histórico do contorno viário da grande Florianópolis quanto tempo falaram que estavam esperando o licenciamento ambiental sem nem ter dado entrada para o licenciamento ambiental de um dos quatro túneis é uma piada então fica aqui a minha crítica o governo Bolsonaro teve a maior votação proporcional do Brasil no primeiro turno deveria olhar com mais carinho para o assunto do contorno viário da grande Florianópolis por parte do ministro deveria olhar com menos arrogância com menos arrogância eu bati boca com ele infelizmente naquele circo que armaram no contorno viário quando o ministro teve em Santa Catarina quando o ministro teve fizeram barraca colocaram o trator colocaram o caminhão olha quem chegasse lá naquele dia ia pensar que o contorno viário ia ficar pronto no final do ano de 2019 mesmo dado a beleza que ficou aquele canteiro de obras por uns três dias dois dias antes do ministro chegar e até recolher todo o material e barraca e tenda um dia depois por três dias vamos dizer aí por cinco dias ficou lindo o contorno viário da grande Florianópolis mas infelizmente o drone que estava lá na semana passada fazendo o trabalho tem visto que é um deboche é um deboche um contribuinte catarinense né por quê porque vamos falar a verdade de Palhoça Abiguaçu de Palhoça governador Celso Ramos a BR-101 vai ficar com uma conotação de trânsito local os grandes veículos vão passar pelo contorno viário resta saber quando quando que esses veículos vão passar já que essa obra que tem o nome de contorno viário da grande Florianópolis não é boa só para a grande Florianópolis é uma via importante para o Mercosul então fica aqui a minha manifestação eu sei que o projeto vai ser rejeitado e olha deputado Cobalquini às vezes é mais fácil convencer os membros da comissão de construção de justiça do que convencer o senador ou a deputada mas eu vou continuar com esse exercício de convencimento não havendo mais quem queira discutir pela ordem senhor presidente em discussão deputado Maurício Cudillac só fazer o registro do importante trabalho que o deputado João Amin tem feito nessa questão aí do contorno viário que ele tem abraçado tem brigado tem corrido atrás e como ele disse tem caminho caso seja rejeitada minha sugestão ao deputado João Amin que saia daqui de todos os deputados ou da comissão um documento aos senadores e deputados federais com referência a essa obra e essa questão que foi aqui discutida porque esse trabalho não foi em vão levantou assunto discutiu e é um problema que tem que ser resolvida essa questão do contorno viário como já foi dito aqui depois de feito o traçado e previsto o traçado foram alteradas as leis para permitir um condomínio lá coisas absurdas já aconteceram então tem muita responsabilidade da empresa e tem alguma irresponsabilidade também de algumas autoridades locais e regionais presidente eu quero me somar aqui ao desabafo feito pelo deputado João Amin e acrescentar também nós vamos ter agora nesse mês a abertura da concessão do trecho sul da BR-101 e nós vamos ter da divisa do Rio Grande do Sul lá de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul até chegar em Florianópolis cinco praças de pedágio são 240 quilômetros 250 quilômetros a cada 50 quilômetros e alguma coisa um pedágio nós vamos ficar 20 minutos em cancela para poder chegar até aqui e algo que não precisava ser dessa forma o Ministério do Transporte também foi omisso nisso e o João só esqueceu de uma coisa de lembrar da Agência Nacional da ANTT que é uma vergonha nessa questão do contorno viário o sofrimento o desgaste físico financeiro emocional que a falta desse contorno do cumprimento de prazo é tão grande que deveria fazer uma grande reflexão sobre isso e as concessões precisam sim passar por uma reflexão vai vir aí uma enxurrada de concessão no sistema de água e esgoto das cidades prestem atenção nisso as poucas que eu acompanhei é uma vergonha tribunal de contas do estado o ministério público tem que prestar atenção nesse sistema porque o contribuinte acaba em vez de ser beneficiado acaba sendo lesado e eu entendo o projeto de lei do deputado João Amin como um debate que tem que ser feito mas que o governo federal em termos de rodovias está devendo para Santa Catarina está se nós olharmos de maneira geral e a questão do contorno ela é emblemática e é um tapa na cara do catarinense que sofre no dia a dia ao cruzar a BR não é só quem mora aqui na grande Florianópolis não é todo um sistema viário do sul do país que está sendo prejudicado pela ineficiência pela morosidade e pela falta de ação do governo federal com relação a isso por isso eu entendo muito bem o espírito que o deputado João Amin colocou no projeto dele mas infelizmente por uma legislação ser federal o trâmite dela fica prejudicado senhor presidente deputado Fabiano da Luz eu quero cumprimentar todos os deputados aqui nos acompanha as privatizações às vezes também nos mostram que a gente desqualifica tanto o serviço público e muitas vezes valoriza tanto o privado e é justamente às vezes o setor privado que nos dá os tapa na cara e nos mostra que eles não estão tão preocupados com obra e sim com a arrecadação que as cancelas vão proporcionar e o deputado João Amin tem sido a grande voz aqui na Assembleia Legislativa que briga que luta que cobra essa questão do contorno viário de Florianópolis e eu entendo também a inconstitucionalidade da matéria mas também eu me preocupo em nós rejeitando aqui que a empresa vai se atirar nas cordas ainda mais então eu concordo aqui no que foi colocado e que tem que sair da Assembleia algum documento que vá para a bancada federal para os senadores para os deputados federais para o governo do Estado para o governo federal para que cobre uma atitude da empresa para que ela não continue nesta sua gana por arrecadar nas cancelas e numa velocidade extraordinária de arrecadação enquanto que as obras ficam adormecidas obrigado presidente obrigado deputado Fabiano deputado Moacir Sopelsa depois deputado Paulino muito bem muito obrigado muito obrigado mais uma vez senhor presidente eu vi o deputado Zé Milton se não me falha a memória ele falou de Florianópolis a divisa do Rio Grande do Sul cinco pedágios se não me falha a memória eu tenho ido seguido a Porto Alegre de Florianópolis a Porto Alegre devem ser dez dez ou doze pedágios de Florianópolis a Porto Alegre se nós formos ver trinta dias sessenta dias a gente passa não existe nada em sessenta dias tem uma cancela pronta prontinha pra ser colocada em atividade e obras como o contorno viário de Florianópolis disse bem o deputado João ele não é só de Florianópolis ele vai servir pra todo mundo quem passa por aqui por Florianópolis em vez de usar em vez de usar a cento e um nesse estrecho dentro da da capital dos municípios que fazem divisa com a capital vão usar o contorno quanto vai desafogar eu também compreendo aí o deputado Cobalchini sua sua preocupação em nós em nós não aprovarmos um projeto que vai levar a inconstitucionalidade e eu acho que isso é importante que a gente olhe mas também vejo aquilo que disse o deputado Fabiano nós apenas rejeitarmos esse projeto nós vamos dar demonstração de que está indo tudo bem eu não me importaria sabe de botar a minha assinatura num projeto mesmo que fosse inconstitucional pra mostrar o nosso descontentamento a gente fazer documento de dizer que está precisando que seja revisto que seja agilidade e tem que dizer a verdade está certo todos os deputados que se pronunciaram especialmente o deputado João Amin o governo federal não é esse faz muito tempo que Santa Catarina parece não existir as coisas acontecem no Rio Grande do Sul no Paraná e é passado por cima do nosso estado se for nos ver aí nem vamos falar né da 282 da 470 e assim e assim as rodovias federais em Santa Catarina não ando ou ando muito pouco era essa minha contribuição parabéns ao deputado João Amin deputada Paulinha com a palavra bom senhor presidente eu quero aqui de forma muito breve apenas em primeiro lugar enaltecer o trabalho aguerrido que o deputado João Amin tem feito ao longo do tempo em que me vejo parlamentar como sua colega no que concerne não só a questão do contorno viário da grande Florianópolis mas as faltas mais importantes das rodovias catarinenses e claro eu só quero aqui fazer coro a tudo que já foi dito é inaceitável que nós estejamos vivendo de tantos anos arrastando essa situação do contorno viário de Florianópolis que nos descredibiliza enquanto políticos a todos nós ainda que responsabilidade seja do governo federal eu também eu fico sentida de a gente não aprovar essa matéria porque a gente tem a responsabilidade com com aquilo que de fato é o nosso papel na CCJ mas eu também estou de acordo com o sentimento que foi aqui exposto pelo deputado Fabiano da Luz pelo deputado José Milton enfim todos os colegas e entendo sim que nós devemos fazer uma manifestação dura do parlamento convidando inclusive os demais parlamentares para subscrever uma nota que imponha condições para que essa obra de fato seja concluída né eu acho que não há mais o que esperar não há mais o que aguardar e não há mais explicação que se possa ser dada para a população era apenas essa minha manifestação de apoio aí a causa e essa manifestação também de apoio a bandeira levantada pelo deputado João Amigo não havendo mais quem queira discutir colocamos a matéria em votação e vai em votação o parecer precedente do relator Kennedy Nunes que é pela inadmissibilidade da matéria os deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão os contrários que se manifestem rejeitada a matéria eu queria fazer aqui deputado Cobalchini deputado Cobalchini tem ainda um projeto para relatar mas eu queria fazer uma sugestão aqui ao deputado João Amin e essa indignação tem que ser demonstrada mesmo vossa excelência que tem sido a voz de cobrança aqui em Santa Catarina assim como os parlamentares catarinenses estão fazendo lá em Brasília mas eu acho que vossa excelência poderia fazer uma moção de repúdio e de cobrança a NTT e aos demais órgãos e também deputado João através da comissão de transportes que vossa excelência preside e que eu faço parte também a sugestão para que se convoque mais uma vez uma audiência pública e vamos fazer um barulho grande sobre isso e chamar a NTT aqui para dar explicações empresa e colocar todo mundo porque é debatendo que talvez eles criem vergonha na cara e olhem para todos nós catarinenses com um pouquinho mais de respeito fica aqui a sugestão deputado João Amin continua com a palavra deputado Cobalchini senhor presidente eu faço um requerimento para retirada de pauta do projeto 304.3 de 2020 do deputado Fernando Kreling ainda preciso estudar melhor esse projeto que após diligência há um parecer contrário então vou apresentar uma alteração ao projeto para sanar essa inconstitucionalidade sugerida ok retirada de pauta PL 0304 com a palavra deputado Fabiano da Luz sim senhor presidente Milton Alves deputados e a todos que nos acompanham deputada Paulinha também eu tenho aqui um parecer ao projeto de lei 301 2020 que dispõe sobre a isenção do ICMS para aquisição de armas de fogo e munições aos colecionadores atiradores e caçadores de autoria do deputado Ricardo Alba para o autor a isenção tem por objetivo diminuir o custo para treino e facilitar a profissionalização do tiro esportivo no estado de Santa Catarina ocorrendo a desburocratização fomenta e diminuição de preços nos insumos relativos ao esporte diante de várias diligências o voto inicialmente quanto a constitucionalidade objeto da matéria ou seja isenção de ICMS urge reiterarmos o já dito pelos órgãos consultados nas diligências alicerçados na Constituição Federal qualquer subsídio ou isenção redução de base de cálculo concessão de crédito presumido anistia ou remissão relativos a impostos taxas ou contribuições só poderão ser concedido mediante lei específica federal estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição igualmente em relação ao ICMS é preciso que haja convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS que autorize a criação de benefícios como isenções remissão anistia ou moratória conforme já previsto no artigo 155 portanto o benefício fiscal a ser concedido necessitaria de previsão legal específica e autorização do CONFAS observa-se do pronto que a proposta não cumpre tal requisitos diante do exposto senhor presidente voto pela inadmissibilidade da matéria parecer o PL 301.0 2020 autoria do deputado Ricardo Alba parecer e voto do relator e pela inadmissibilidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permanecem como estão aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 332.7 2020 que proíbe a queima de resíduos de poluentes orgânicos persistentes pops usados na agricultura em fornos de produção de cimento estabelecidos no estado de santa catarina de autoria do deputado césar valduga antes que me perguntem os poluentes orgânicos persistentes pops são substâncias químicas que têm sido utilizados como agrotóxicos para fins industriais ou liberados de modo não intencional em atividades antropogênicas possuem características de alta persistência não facilmente degradáveis são passíveis de serem transportados por longas distâncias pelo ar água e solo e de se acumularem em tecidos gordurosos dos organismos vivos sendo toxicologicamente preocupantes à saúde humana e ao meio ambiente vale lembrar que a convenção de Estocolmo determina que os países parte adotem medidas de controle relacionados a todas as etapas do ciclo de vida produção importação exportação uso e destinação final das substâncias POPs a eliminação ou restrição dos POPs seus estoques e resíduos promovendo a redução da liberação de suas emissões não intencionais no meio ambiente além da identificação e gestão de áreas contaminadas por estas substâncias o parecer o parecer de voto nesse contexto senhor presidente assim que eu virar a página aqui é pela admissibilidade da matéria parecer e voto ao PL 332.7 2020 de autoria do deputado César Valduga parecer e voto do relator é pela admissibilidade em discussão não havendo quem queira discutir deputada Paulinha eu peço vista em gabinete vistas em gabinete a deputada Paulinha continua com a palavra o deputado requerimento de diligências ao projeto de lei 366.6 2020 que institui o programa horta escolar nas escolas da rede pública de ensino do estado de Santa Catarina de autoria do deputado Nilson Berlanda a iniciativa busca o aprimoramento da formação dos estudantes por meio da conscientização ambiental e do desenvolvimento de novas habilidades e competências úteis para a formação de profissional contribui para ampliar o acesso dos estudantes a alimentos saudáveis nas refeições e ambiente escolar propicia a mudança de hábitos alimentares e ainda favorece a transformação social por meio da criação de alternativas para a geração de renda e doação do excedente da produção para as famílias de baixa renda mediante do exposto voto pela diligência do projeto de lei a secretaria de estado de educação e a secretaria de assistência social do estado por meio da secretaria da casa civil parecer e voto ao PL 366.6 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda o parecer é pelo diligenciamento em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que aprovam o parecer permanece como estão aprovado o parecer e também parecer ao projeto de lei 15.8 que institui no âmbito do estado de Santa Catarina o programa cidade amiga do idoso e adota outras providências de autoria do eminente deputado Maurício Scudelar que assim como ele e muitos outros deputados estão próximos destas atividades o voto senhor presidente cabe aqui ressaltar a todos que é projeto extremamente importante interessante que o deputado Maurício Scudelar que nos apresenta o que incentiva os municípios a criarem ações que visem justamente para os municípios ou aos idosos terem uma mobilidade melhor então por esse motivo eu voto pela admissibilidade da matéria parecer o PL 15.8 2021 da autoria do deputado Maurício Scudelar e o parecer é pela admissibilidade em discussão pela ordem senhor presidente deputado Maurício com a palavra só para fazer justiça aí eu sei da importância do projeto eu me licenciei dois meses e a deputada Tati Teixeira assumiu nesse período mas o período que ela ficou foi totalmente recesso legislativo e ela deixou alguns projetos para serem encaminhados e ela é uma estudiosa dessa área junto com a Unesc lá em Criciúma universidade e esse projeto é de autoria então da deputada Tati Teixeira como ela não não ia ficar na casa no período legislativo ela pediu que eu assinasse então deputado Zé Milton eu faço questão de fazer esse registro e valorizar a iniciativa e o trabalho da deputada Tati Teixeira obrigado deputado Fabiano e obrigado colega não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação o parecer do relator que é pela admissibilidade da matéria os deputados que concordam permanecem como estão aprovada a matéria é uma matéria importante aí de interesse deputado Moacir Sopel Moacelim tantos outros desta casa Titão fico muito feliz com o seu relatório sim nós nos preocupamos com os colegas pode ficar tranquilo deputado Sopel e por último parecer ao projeto de lei 24.9 2021 que dispõe sobre a responsabilização integral de condutores por danos materiais causados ao patrimônio público estadual em casos de acidente de trânsito provocado pelo consumo de álcool ou substâncias psicoativas de autoria da deputada Paulinho ou seja o motorista que estiver embriagado alcoolizado e que provocar dano ao erário público ele vai ter que pagar as despesas por esse motivo senhor presidente o parecer é pela aprovação da matéria parecer ao PL 24.9 2021 de autoria da deputada Paulinha o parecer é pela admissibilidade da matéria pela ordem senhor presidente deputado Maurício Cudilar com a palavra o artigo 186 do código civil estabelece que aquele que por ação ou missão voluntária negligência ou imprudência violar direito causar dano a outra ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito e estabelece também a responsabilização civil então nós temos uma lei federal e essa questão de direito civil comercial é a questão federal eu entendo que é inconstitucional essa essa nossa iniciativa por mais meritória que que seja nós já temos tudo isso previsto no código civil então eu entendo pelo arquivamento se não há uma posição nesse sentido eu pediria a vista em gabinete então para fazer um outro parecer senhor presidente vista em gabinete o deputado Maurício Scudillac senhor presidente eu acho que depois eu até converso com o deputado Maurício de forma mais reservada para não tomar muito tempo da CCJ mas só queria advogar já junto dele e dos colegas agradecendo parecer favorável do deputado Fabiano da Luz é que nós encontramos de fato jurisprudência no Supremo que ampare a nossa legislação já que a gente está falando de danos a patrimônio público estadual nesse sentido mas a gente aprofunda a conversa depois com o conhecimento vasto que o deputado Maurício também tem e quem sabe ele nos ajuda na aprovação na próxima sessão era isso antes de passar a palavra ao deputado Maurício Scudillac para os seus relatórios só fazer uma correção a pedido aqui registrando o voto contrário do deputado coronel Mocelinha ao PL 301.0 2020 feita a correção passamos a palavra ao deputado Maurício Scudillac senhor presidente eu tenho para relatar o projeto de lei 39.5 2021 da deputada Paulinha trata-se de projeto de lei o qual visa instituir o dia estadual do automobilismo além a prensa foi lida em plenário 23 de fevereiro em seguida veio para a comissão quanto a competência a parte legal nós temos o parecer aqui não precisa discutir em todo o seu mérito de acordo com a justificativa apresentada pela autora o projeto visa comemorar a prática desse esporte que tem projetado o Brasil no mundo sobretudo com grandes competições de Fórmula 1 como Emerson em Santa Catarina são fortes as competições de arrancadas de carros caminhões provas de kart e famosas provas de velocidade na terra evento esse que atraem milhares de turistas e participando de todo o ano principalmente na cidade de São Bento do Sul Dessa forma entendendo que o projeto possui interesse público do ponto de vista constitucional verifico que não invade competência privativa do chefe do Poder Executivo conforme mencionado pelo artigo 50 para a segunda Constituição Estadual não incorrendo assim em vista de iniciativa podendo seguir sua tramitação para análise de mérito nesse Parlamento Ante o exposto apresento o voto pela admissibilidade e aprovação deputada Paulinha senhor presidente Parecer o PL 39.5 2021 de autoria da deputada Paulinha o parecer e voto do relator é pela admissibilidade em discussão a matéria deputado José Milton não não havendo quem queira eu só quero agradecer o relator senhor presidente tá isso obrigado deputada Paulinha em votação a matéria os deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão aprovada a matéria passamos era só isso né deputado Maurício Cudillac passamos agora o relatório dos projetos deputado José Milton Schaefer deputado Milton eu tenho apenas um projeto que é a devolução de vista ao PL 0271 de 2020 de autoria da eminente deputada Luciane Carminati que institui o programa estadual um computador por estudante e professor na rede pública estadual de ensino eu ao ocorre que ao examinar o projeto constatamos que a imprescindibilidade e imprescindibilidade de consulta desta casa legislativa a secretaria de estado da educação e a procuradoria geral do estado com o propósito de se manifestarem acerca da viabilidade do projeto de lei em apreço porque seu objeto é consideravelmente afeto as atividades administrativas do poder executivo estadual características estas que reclamam um pronunciamento destes órgãos e também da procuradoria geral do estado até para que possamos ter bastante claro portanto o meu voto aqui é pela diligência a casa civil e aos demais órgãos do poder estadual devolução de vista ao PL 271.0 2020 de autoria da deputada Luciana Carminati o voto do relator é pelo diligenciamento como nós temos um voto precedente que é do deputado João Amin pela admissibilidade vamos colocar em votação então o parecer do deputado João Amin que é pela admissibilidade questão de ordem presidente pois não deputado José Mato teria que nesse caso de diligência o projeto vai em votação ainda o parecer do é o seu parecer é uma devolução de vista que tem um parecer precedente pelo regimento o seu voto de diligência ele segue adiante desde que derrubado o voto precedente que é pela admissibilidade é assim que funciona o regimento é um voto apresentado não é um requerimento segundo a assessoria se for apresentado se for em forma de requerimento ele pode ser votado o requerimento se for em voto primeiro vota-se o voto precedente questão de ordem presidente eu entendo que a diligência não prejudica não prejudica a tramitação do projeto mas é importante que se faça a diligência para que a educação que é o órgão que vai comprar esses computadores possa dar o seu parecer em relação concordo em gênero e grau só vamos seguir o regimento votamos contrário ao parecer precedente e fica valendo o diligenciamento porque é assim que o regimento pede eu entendo data vene que nós deveríamos votar a diligência porque a diligência porque a diligência segundo eu entendi é uma necessidade do relato novo relator do deputado que está com vistas para emitir o seu voto então se nós votarmos agora e rejeitarmos o voto do do primeiro relator original já fica prejudicado então eu acho que nós atenderíamos a diligência pedida pelo deputado Zé Milton depois ele vai fazer o parecer e depois nós vamos optar entre um relatório e outro seria só isso nós vamos sugerir então aqui que transforme o seu voto em requerimento de diligência e aprovado o requerimento nós não colocamos o voto precedente em votação e depois vossa excelência apresentará o voto após a diligência perfeito de acordo de acordo aprovado por unanimidade podemos falar assim ok aprovado o requerimento presidente era isso que nós tínhamos para hoje com a palavra nosso vice-presidente deputado sopelsa lá da capital dos suínos em concórdia capital do trabalho deputado Zé Milton tudo bem com o senhor é um prazer estar nesta comissão e ser membro desta comissão junto com o senhor presidente também quero cumprimentar os demais deputados devido aí também o adiantado da hora vou procurar ser bem breve eu tenho o senhor presidente para relatar o projeto de lei número 023.8 2021 que dispõe sobre multa para quem divulgar por meio eletrônico notícias falsas fake news sobre epidemias endemias e pandemias a autora é a deputada Paulinha tem a justificativa da deputada Paulinha analisando aqui quanto a competência vejo que tem cabimento a iniciativa da parlamentar de acordo com o artigo 50 da constituição estadual da análise cabível no âmbito desta comissão de constituição e justiça voto pela admissibilidade do projeto de lei 023.8 2021 devendo seguir tramitação as demais comissões desta casa é o meu voto senhor presidente parecer o PL 23.8 2021 de autoria da deputada Paulinha o parecer do relator é pela admissibilidade em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permaneço como estão a aprovado o parecer obrigado deputado tenho também tenho também senhor presidente parecer ao projeto de lei 085.0 2021 é que dispõe sobre aquisição de vacinas contra o covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado o autor é o deputado Valdir Cobalchini tem aqui também a justificativa do autor acho importantíssimo isso senhor presidente porque já ouvi manifestações de muitos empresários de de querer participar e de contribuir com a aquisição de vacinas e eu acho por isso importantíssimo o projeto do deputado Valdir Cobalchini meu líder de bancada e vejo aqui faço aqui o meu voto a iniciativa é legítima apresentada pelo parlamentar de acordo com o artigo 50 da constituição estadual e que a lei federal número 14.125 de 2021 autoriza aquisição e distribuição de vacinas contra covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado a matéria como eu disse é bem vinda e na análise no âmbito desta comissão de constituição e justiça voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 085.2021 devendo seguir tramitação a comissão de saúde esse é meu voto parecer ao PL 85.02021 de autoria do deputado Valdir Cobalchini e o parecer e voto do relator é pela admissibilidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam pelo menos como estão a aprovada matéria também tenho aqui senhor presidente o parecer ao projeto de lei 077.02021 que acresce o artigo segundo BA da lei número 3516 de 2005 que dispõe sobre a exploração da utilização da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao estado por empresas concessionárias de serviço público por empresas privadas ou por particulares e estabelece outras providências em que o autor é o governo do estado que consta dos autos a exposição de motivos parecer da gerência de faixas de domínio e da consultoria jurídica da secretaria de infraestrutura todas com pareceres favoráveis o projeto de lei visa readequar a previsão legal já contida em lei federal lei de número 13.903 de 25 de 11 de 2019 que vem sendo aplicada às áreas marginais de Santa Catarina desde sua publicação para segurar o direito de permanência das edificações já consolidadas e possibilitar a redução das faixas de domínio por lei municipal das faixas não edificáveis a matéria se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem do chefe do poder executivo e de acordo com o artigo 50 parágrafo segundo da constituição estadual diante do exposto da análise cabível no âmbito desta comissão de constituição e justiça voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 077.0 2021 devendo seguir para as demais comissões esse é o voto do senhor presidente parecer o PL 77.0 de 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto é pela admissibilidade em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneço como estão aprovada a matéria era isso deputado sopensa era isso que eu tinha deputado Milton muito obrigado muito obrigado de forma bastante breve vamos relatar aqui três projetos que temos também para a ordem do dia parecer a medida provisória 236 2021 de autoria do governo do estado que autoriza o poder executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de operações de crédito a microempreendedores individuais MEI e a micro e pequenas empresas com sede no estado de Santa Catarina para enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais advindos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 estabelece outras providências a matéria foi amplamente divulgada já medida provisória de conhecimento de todos e o nosso parecer e voto entendo que as medidas para auxiliar os microempreendedores individuais só vou colocar em discussão assim que eu terminar o meu voto deputado para auxiliar os microempreendedores MEI e os micro pequenos empreendedores no enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais adivinhos da pandemia satisfaz plenamente os pressupostos constitucionais de revância e urgência para a doação da EMP por isso o nosso voto é pela admissibilidade da matéria em discussão com a palavra deputado João Amin presidente eu quero fazer algumas algumas anotações que eu fiz aqui e registrar isso antes que seja tarde vamos dizer assim se nós somarmos aí o financiamento o Badesc o Badesc teve o orçamento aumentou 183% de 2019 para 2020 operando distribuindo 280 267 milhões de reais em financiamento o Pronamp que é tão mencionado ele em Santa Catarina teve 2 bilhões em financiamento em 40.225 em cooperações o governo do estado anuncia 1 bilhão e meio de reais para o empreendedor um dia antes ou no mesmo dia praticamente no impeachment o secretário de desenvolvimento econômico uma pessoa que eu tenho super respeito o ex-prefeito Buligon diz que o governo vai arcar com os juros e eu somando os orçamentos do Badesc do BRD não há 1 bilhão e meio para distribuir para dar ao nosso empreendedor só que eu não vou votar contra o projeto não medida provisória não eu espero estar errado espero que esses registros que eu venho fazendo há bastante tempo estejam errados que o governo me corrija já fiz pedido de informação agora essa 1 bilhão e meio imagina um fornecedor ou empreendedor que comprou que vendeu que foi no agiota que fez empréstimo que vendeu o carro ele está louco para ter acesso a 10 mil 15 mil 20 mil reais para o seu empreendimento que vai fechar hotel bar restaurante há um movimento aqui em Santa Catarina muito bem organizado da Abrazel eu espero estar errado espero que essa medida provisória seja aprovada que o empreendedor tenha acesso a essa linha de crédito agora o Badesc quem liga para lá diz olha em 4 anos para executar isso e o empreendedor precisa desse recurso urgente e precisa para ontem então eu espero que essa medida seja aprovada que tudo que eu esteja dizendo aqui esteja errado que os pedidos de informação que eu fiz para o governo do estado sejam respondidos e que o empreendedor tenha esse acesso ao crédito se eu pedir vista agora se eu votar contra agora vamos falar o João a mim foi contra os recursos disponibilizados para os empreendedores e vai ser uma mentira eu sou a favor dos recursos várias prefeituras aqui já deram exemplo cito aqui a prefeitura de Criciúma que prorrogou todos os seus tributos seus impostos municipais para novembro sem nenhum juro espero que o BADES que o BRDE as linhas de financiamento que eu sei que a bancada federal o fórum parlamentar catarinense está buscando na caixa econômica estejam à disposição do catarinense infelizmente os estudos que a gente tem disponível até agora não estão espero que essa medida provisória me desmita continuem a discussão a matéria deputado José Milton deputada Paulinha acho que pediu primeiro depois deputado José Milton então senhor presidente eu quero aqui enaltecer o seu relatório e dizer da importância de darmos celeridade nessa matéria e quero aqui também fazer um destaque é importante dizer que nesse nesse projeto a gente vai garantir ao pequeno empresário o pequeno empreendedor que receba um recurso imediato das mãos do Badesc e possa diluir esse pagamento o início do pagamento somente a partir 12 meses sem nenhum juros ele vai pagar apenas o capital numa simulação de um valor de 100 mil reais por exemplo ele vai continuar pagando os mesmos 100 mil reais pagaria se tivesse o impacto dos juros em torno de 160 mil mas eu preciso dizer algo aqui na comissão de finanças que certamente vai aprofundar a matéria nós temos que estabelecer garantias para o cidadão que nesse momento está negativado ou que está desbancarizado em razão do impacto da pandemia porque senão a gente vai continuar emprestando para as economias que conseguiram passar bem e até mesmo aumentar o seu volume de negócio durante a pandemia senhor presidente a minha preocupação maior é que esse dinheiro chegue realmente nas mãos de quem precisa de quem ficou descapitalizado de quem perdeu ou está na iminência de perder o seu negócio e precisa de uma esperança para reerguê-lo para pô-lo de pé e isso implica em o banco também avaliar aquele que nesse momento não tem uma certidão negativa disponível mas que no ano pretérito antes da pandemia até março de 2019 conseguia se ver de implante com as suas contas então a gente precisa ter um dinheiro que seja diferenciado e exclusivo para essa turma se não claro emprestar dinheiro para a economia é sempre bom mas a gente não vai atingir ao fim que a gente pretende era essa observação e eu voto com vossa excelência deputado Zé Milton com a palavra deputado Milton quero lhe cumprimentar pela relatoria você que vem do meio empresarial que conhece bem e nós estamos tratando aqui nesta medida provisória encaminhada pelo governo na semana anterior de auxílio financeiro do Estado através de seus bancos de fomento aos microempreendedores individuais aos micro e pequenos empreendedores de Santa Catarina e nós aqui em Santa Catarina somos campeões em empreendedorismo e toda uma grande empresa ela começa pequena por isso o gesto do governo do Estado principalmente no setor de eventos cultura e outros entretenimento em criar uma linha de 250 milhões de reais através do Badesc e do BRDE de maneira desburocratizada hoje o Badesc está informatizado a pessoa entra no site faz a sua inscrição em dez dias já tem a resposta da sua solicitação em que o governo do Estado vai também subsidiar juros tudo isso cria para os empreendedores catarinenses um gesto de parceria uma acolhida do Poder Executivo estadual reconhecendo o momento porque estamos passando esses setores por isso como deputado eu fico muito contente de estar votando esta medida provisória aqui de estar criando condições de apoio principalmente a alguns setores que foram severamente prejudicados pela pandemia e que este seja o início se for preciso aumentaremos os aportes financeiros diminuir cada vez mais a burocracia para que esse dinheiro chegue lá no interior do Estado aos micro e pequenos empreendedores e que com isso possamos salvar também esse setor da pandemia por isso eu quero aqui declarar o meu voto deputado Milton pela aprovação acompanhando seu relatório obrigado deputado José Milton eu só quero antes de colocar em votação dizer exatamente concordar com as palavras do deputado João Amin por isso eu fiz o parecer sem entrar no mérito para que a gente possa tramitar isso de forma muito rápida já na próxima sessão da Comissão de Finanças mas dentro do que disse também a deputada Paulinha nós estudamos o projeto de lei deputado José Milton fizemos uma pesquisa e o SEBRAE tem isso até muito fortemente um quinto dos empresários que tentam conseguir esse dinheiro a juros zero não conseguem pelas regras que está nessa medida provisória então em função disso eu já fiz uma emenda aditiva a esse projeto que vai para a Comissão de Mérito para nós não atrasarmos aqui onde cuida disso estabelece novos critérios para que medidas restritivas que hoje excluem uma grande maioria dos pequenos elas não sejam consideradas desde que atividade se comprove que ela estava operante então nós temos várias clausas que nós colocamos que serão apreciadas na Comissão de Mérito certamente então concordar com a visão dos colegas e o meu parecer nesse momento é de forma a ser celere para que a gente possa o mais rapidamente possível levar isso a plenário muito obrigado a todos eu coloco então em votação a matéria os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria aparecer o projeto de lei 083.9 2021 que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba autor governo do estado de Santa Catarina trata-se de proposição da autoridade do governo do estado que busca desafetação e doação de imóvel no município de Joaçaba com área de 3.530 metros quadrados consta da justificativa que a doação tem por finalidade a construção da sede administrativa do município que resultará na redução de despesas com aluguéis além de proporcionar um ambiente mais adequado para o atendimento do cidadão a solicitação formalizada por parte do município cita que o TN demanda manutenção constante e encontra-se desocupado desde 2013 ocasião em que fora demolida a estrutura que até então abrigava a antiga sede da escola coronel Passos Maia para dar espaço ao centro especializado em reabilitação física e auditiva da macro região do meio oeste no entanto a obra que seria construída com o recurso do governo federal nunca saiu do papel e o terreno continua utilizado até hoje o nosso voto cumprindo todos os preceitos constitucionais o nosso voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como estão aprovado o parecer pedido de diligência ao projeto de lei 377.6 de 2018 trata-se de projeto de lei iniciativa parlamentar onde a autora deputada Dirce Hardscheid propõe a elaboração e distribuição do manual de prevenção a quedas de idosos no estado de Santa Catarina nós estamos propondo aqui a diligência da matéria a casa civil para que encaminhe os presentes autos a secretaria de estado de desenvolvimento social para esclarecimentos em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam pelo menos como estão aprovada a matéria com a pauta encerrada não havendo mais quem queira se manifestar declaro encerrada a presente sessão agradecendo a participação efetiva de todos os membros da CCJ muito obrigado de todos os membros